Música Quais são os desafios do movimento sindical em termos de financiamento nesses próximos anos? Bem, nós vivemos nos últimos anos um período da maior regressão no que diz respeito às relações de trabalho em nosso país. E dentre essa regressão, um dos ataques que foram feitos, logicamente o principal deles foi aos direitos da classe trabalhadora, foram mais de 100 direitos retirados da CLT com a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência que trouxe mais precarização, mas o enfraquecimento do movimento sindical foi também um instrumento para que, na verdade, nós precarizássemos ainda mais as relações do trabalho. Então hoje, debater o fortalecimento da negociação coletiva, a revisão dos marcos regressivos da reforma trabalhista e, principalmente, o fortalecimento das organizações sindicais, através de um financiamento mínimo, se torna fundamental para nós fortalecermos a luta e a conquista da classe trabalhadora brasileira.